O prêmio com ostentação vai ter que tentar reverter. Autor Iza Clézio, vem aí Jamil, zagueirão esperitíssimo, zagueiro Jamil Macoblaza, bateu! O gol! É outro também, zagueiro. Pegado o pulmão da tuberculose do Zodoro. É, o Jamil é um grande jogador, conhecido do torcedor que diga esse. Ele é da sua região, né, Turbê? Ele tá um buraninha, casado com a Rayane. Ah, é. A gente vai fazer a mulher, então, que ele deu uma moada aqui, Lick. O dia sem ostentação, reverter esse gol. Cacilpa, cobrou. Aí lá, maldente, não deixa em cansação. É, Lick, vai pra cobrou os autores, é Clézio. Aí o esquerdo, Guia, bateu, 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 gol! Gol! Fica do lado.